Em Salvador, vitória em Goiás, Ranieri tenta o cruzamento, Elson Fale e a bola volta para o chute de Ranieri. Goiás 1 a 0. Segundo tempo, Kleber manda a bola para Alex, ele passa pelo goleiro Ricardo Pinto e empata. 1 a 1. Marquinhos cruza, Fernandão ajeita, Ranieri faz o segundo gol dele no jogo. Final Goiás 2, vitória 1.